Olá a todos, nesse vídeo eu trago as previsões iniciais para a categoria de melhor filme do Oscar 2021. Se em um ano normal já é difícil emplacar uma produção que foi lançada em fevereiro ou março no Oscar do ano seguinte, imagina isso acontecer em um ano pandêmico. Por isso, é difícil demais que a assistente consiga chegar tão longe. Já First Cow deve ficar em segundo plano dentro da A24. A distribuidora deve focar em Minari. Never, Rarely, Sometimes, Always da Fox Features parece improvável pelo tema do filme ser bem controverso e tabu ainda hoje. No caso, o aborto de um adolescente de 17 anos. The Life Ahead, no máximo, deve render uma indicação para a Sophia Loren. No meio de tantas produções da Netflix, acho difícil o streaming acabar privilegiando essa produção na disputa de melhor filme. O mesmo dá para dizer sobre a situação de Sound of Metal na Amazon Studios. No máximo, o Riza Hamed consegue alguma vaga entre as atuações. Dos grandes blockbusters, Tenet pode até ser uma das apostas da Warner. Porém, a sensação cada vez maior de que a estreia precoce mais prejudicou do que ajudou as salas de cinema queimou o filme do Christopher Nolan. Pior ainda, Mulan, que pulou dos cinemas para o streaming. Algo imperdoável para muitos executivos e diretores. O Spielberg que o diga. Pelo pouco que tem se falado, The Midnight Sky, ficção científica estrelada e dirigida pelo George Clooney. Come on, come on, o novo filme do Joaquin Phoenix. E Next Go Wins, comédia estrelada pela Elizabeth Moss e Michael Fassbender e dirigida pelo Taika Waititi, parecem bastante distantes dessas vagas. Assim como o drama de época The Courier, estrelado pelo Benedict Cumberbatch. Tem muito filme que está correndo por fora, lutando para crescer nessa disputa por uma das dez vagas da categoria de melhor filme. Eu começo falando de Saída Francesa, filme com a Michelle Pfeiffer, que vai fechar o Festival de Nova York desse ano. Tem um detalhe que pode ajudar o filme. Essa honraria de fechar o festival da maior cidade do planeta já coube a produções que se destacaram no Oscar, como no Portal da Eternidade, ela e o vencedor de 2015, Birdman. Sou vai ser a grande e talvez única esperança da Disney para chegar na categoria máxima. A produção da Pixar recebeu o selo do Festival de Cannes, onde seria lançado mundialmente. On The Rocks tenta colocar a Sofia Coppola no jogo, após as esnobadas dos últimos anos. As críticas até agora foram muito boas, apesar de não ter tido a ovação que se esperava. Sem o remake de Amor Sublime Amor, os musicais podem ter como representante no Oscar 2021 The Prown. A favor do filme conta o super elenco liderado pela Nicole Kidman e Meryl Streep, além de ter a direção do Ryan Murphy, que é multiganhador nos prêmios da televisão. Já contra o filme tem a concorrência interna da Netflix. Ainda vou falar de muitos candidatos do serviço de streaming que vão muito forte para brigar por essas vagas. Falando também em time peso pesado, tem Stillwater, que traz a parceria entre o Tom McCarthy, que foi o diretor do ganhador do Oscar de 2016 Spotlight, com o Matt Damon. Mas a gente só vai saber mesmo a força do filme no Festival de Sundance do ano que vem, que é provavelmente onde ele vai ser lançado. Amor Night, Pieces of a Woman e Respect são mais fortes para suas atrizes do que para emplacar em melhor filme. Desses três, a simbiografia da Aretha Franklin ainda não teve as críticas reveladas e pode contar com a boa vontade da academia em relação a filmes do gênero. O mesmo também dá para dizer sobre The United States vs Billie Holiday, protagonizado pela Andrew Day. Já Promise Young Woman tem uma veia mais transgressora e agressiva do que todas essas produções. Tem chances de crescer, principalmente por ser a principal aposta da Fox Features para a temporada. Por fim, muita atenção a Cherry. O filme comandado pelos irmãos Joel e Anthony Russell, eles que fizeram os dois últimos filmes da série Vingadores, foi comprado pela Apple por apenas 40 milhões de dólares, ou seja, mais de 200 milhões de reais. Há quem diga dentro de Hollywood que nós temos boas chances de ver o Tom Holland indicado a melhor ator. E o filme pode chegar e crescer bastante nessa temporada de premiações. Vamos falar agora daqueles candidatos que provavelmente não vão chegar para vencer o Oscar, mas são fortes candidatos para serem indicados. A Netflix tem três deles. Destacamento Blood chega com a contundência política do Spike Lee em um ano em que a causa negra está presente com muita força. A voz suprema do blues tem boas chances de emplacar muitas indicações nas categorias técnicas e com os seus protagonistas, a Viola Davis e o Chadwick Boseman. E riu Billy Allard, drama familiar que reúne Ron Howard, diretor premiado com o Oscar por Uma Mente Brilhante, Glenn Close e Amy Adams, atrizes sempre lembradas pela Academia. Em tempos tão terríveis de pandemia, questão climática, política pegando fogo, nada melhor do que um filme esperançoso, aquele filme que você assiste e sai de alma leve. News of the World é o representante dessa turma e é a parceria entre o Tom Hanks e o diretor Paul Greengrass, que foram indicados ao Oscar por Capitão Phillips. Apesar de ter sido lançado no festival de Sundance no início de 2020, Minari é a grande aposta da A24, estúdio vencedor com Moonlight, o Oscar mais surpreendente dos últimos anos. Já a Warner vai com tudo em relação a Judas e o Messias Negro, apostando na temática racial, que será o tema central dos filmes dessa temporada. Já a Sony Pictures está com o The Father e seu elenco de peso, liderado pelos ganhadores do Oscar, o Anthony Hopkins, favorito, a melhor ator e a Olivia Colman. E por fim fica o mistério em relação à crônica francesa. Ainda não se sabe se o filme do Wes Anderson, pelo menos até o momento da gravação, vai para o festival de Cannes do ano que vem ou fica para a disputa do Oscar 2021. A tendência, apesar de não estar confirmada pela Disney, é que o filme vai ser lançado lá na França no meio de 2021. 4 filmes não são apenas candidatos certos ao Oscar de melhor filme do ano que vem, mas chegam já com boas possibilidades de vitória. Nomadland, por exemplo, é o atual favorito, depois de ter vencido com sobras o Festival de Veneza. Olhar para um lado dos Estados Unidos, que Hollywood quase não vê, pode ser uma mensagem da indústria de se reconectar com as pessoas após o pesadelo da Covid. Indo para a questão racial, tem One Night in Miami, primeiro filme na direção da Regina King, um dos maiores nomes da atualidade do entretenimento americano. O filme é uma história potente com ícones da causa negra dos Estados Unidos. Já o SEC de Chicago, além de um elenco peso pesado, pode ser um aceno da entidade ao movimento dos direitos civis tão fundamentais em tempos de tanta truculência. Fechando a lista, é claro que tem Mank. O filme tem vários predicados para chegar forte e vencer o Oscar do ano que vem. Primeiro, é um filme dirigido por um dos melhores cineastas dos últimos anos do cinema americano, que não venceu nenhum Oscar até agora. Segundo, que trata sobre o mundo do cinema e fala de um dos maiores clássicos da história dos Estados Unidos. Eu estou falando, é claro, do Cidadão Kane. Terceiro, que tem um super elenco liderado pelo Gary Oldman, que está em alta em Hollywood. E por fim, é uma produção que com certeza deve ser indicada em diversas categorias técnicas, liderando a corrida das indicações. É isso, senhoras e senhores, os comentários já estão abertos. Deixei de falar de algum filme? Está torcendo para um desses que eu citei? Coloca aí, a gente vai debatendo nos próximos dias. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, aproveitando o Dia das Crianças. Top 10 dos ganhadores de melhor animação do Oscar. Não perca, a gente se encontra. Até lá. Tchau.